Boa noite, Ricardo, do Sindicato Bancário de Brasília, também da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Estamos chamando aí os companheiros bancários, trabalhadores em geral, para participar da plenária nacional do Grupo Vermelho e Fala Bolsonaro, Lula presidente. Essa plenária vai acontecer no dia 6 e 7 em São Paulo. Inclusive nós aqui de Brasília estamos organizando uma caravana aqui com três ônibus e companheiros de várias categorias de movimentos sociais. E já aproveito também para fazer o convite para o pessoal aqui de Brasília que queira participar dessa atividade, que é uma atividade muito importante. É um ato aí pelo Fórum Bolsonaro, vai ter aí passeatas, vai ter várias lideranças dos movimentos sociais, dos trabalhadores, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, etc. Para participar dessa importante atividade que vai acontecer no dia 6 e 7 em São Paulo. E convidando o pessoal a participar. Entra em contato conosco e vamos lá nessa lutar pelo Fórum Bolsonaro e Lula presidente. Um grande abraço aí. Tamo junto. Tamo junto.